Jorge Jesus foi anunciado como o novo treinador do Benfica nos últimos dias e uma lista com os jogadores desejados pelo Mister já circula na internet. E parece que ele vai levar jogador do Flamengo. E no vídeo de hoje, iremos te mostrar a lista de desejos do treinador para a próxima temporada europeia. Se você gostou, já deixa seu like aí embaixo e se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Dito isso, vamos nessa! Parece que o treinador recebeu uma carta branca para fazer uma reformulação total no elenco do clube. O Benfica planeja investir 100 milhões de euros em contratações nesta janela e a lista de desejo é grande. As prioridades de Jorge Jesus hoje são um zagueiro, um volante, um meio campista armador e um atacante. É possível que em outro momento surjam outras necessidades como laterais. E no mercado do futebol brasileiro, parece que será o maior alvo das investidas portuguesas primeiro. Porque Jesus conhece a fundo o mercado nacional depois de passar 13 meses estudando adversário e os enfrentando pelo Flamengo. Depois, porque os atletas do Brasil são mais baratos do que na Europa. E por último, porque nenhum brasileiro ocupa a vaga de estrangeiro no campeonato português. Para a zaga, a preferência do míster é por Lucas Veríssimo, do Santos. E o negócio deve ser fechado por 7 milhões de euros, já que o presidente do clube se comprometeu com o defensor a vendê-lo. Mesmo com o vice-presidente de futebol do Flamengo falando que não venderia nenhum jogador ao Benfica, parece ainda que o clube é o preferido dos reforços desejados por Jorge Jesus. A prioridade do técnico é o atacante Bruno Henrique, com contrato recém-renovado e multa recisória na casa dos 30 milhões de euros. A ideia dos portugueses é levá-lo por no máximo 20 milhões. Já o meia Gerson tem uma multa ainda mais alta, de 75 milhões de euros, mas foi comprado da Roma no ano passado por 12 milhões de euros. E na visão do Benfica, vale aproximadamente 35 milhões de euros. O William Arão completa a trinca de desejos do treinador no rubro negro. E a vontade de Bruno Henrique, Gerson e Arão de jogarem na Europa sobre o comando do míster pode se transformar em um dos trunfos nas tratativas com o vice de futebol do Flamengo, Marcos Brás. Caso contrário, será bem mais complexo tirá-los do clube carioca depois do estresse causado pela perda do míster. Segundo um jornalista português, Everton Cebolinha foi mais um nome indicado por Jorge Jesus. Acredita-se que uma negociação com o atacante do Grêmio estaria avaliado em torno de 25 milhões de euros. Além desses pedidos, para a posição, o clube já tem acerto firmado com Elton Leite, brasileiro ex-Botafogo e atualmente no Boa Vista. O jornal vê o goleiro de 29 anos e 1,96m como o melhor da liga portuguesa nos últimos meses. Na defesa, Ezequiel Garay pode estar também retornando, uma opção com quem Jesus já trabalhou. Por fim, no ataque, o clube já contratou o ex-corintiano Pedrinho e nos últimos dias surgiu o nome de Cavani, que está sem clube para ser o nome de referência no ataque. Mas e aí? O que você achou da lista do míster? Comenta aí pra gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando o seu like, porque é muito importante. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber os nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho